No Lutero Lopes, União e Operário Varzagrandense, o Colorado saiu da frente neste lance. Veja aí, o camisa número 7 passa por todo mundo, o drible goleiro e faz 1 a 0. O veterano andou amparo aos 4 minutos do primeiro tempo, colocando o vermelhinho na frente em Rondonópolis. O Operário foi para cima aos 8 minutos do segundo tempo para empatar neste lance. Veja aí, jogada individual, inversão e aí no ângulo, João Guilherme deixa tudo igual no ângulo esquerdo, placar final, União 1, Operário também 1.